Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês materiais escolares do filme Frozen 2. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para o meu amigo André Guilherme do canal André Guilherme Z, para Esther Ferreira, para o Felipe Leal, para a Gabi Lima, para o José Guilherme e para o canal Mundo da Valentina. Frozen 2 é o novo filme de animação da Disney, que estreia ainda neste ano nos Estados Unidos. E algumas fotos dos materiais escolares inspirados no filme já foram divulgadas. Então agora, vejam as fotos! Tchau, 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 tchau! E aí 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 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você quiser saber mais novidades sobre Frozen 2 Se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos sobre o filme e muito mais Visite o meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades Tchau e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau